Porteiro que aparece no áudio de Carlos Bolsonaro Não é o mesmo que diz ter falado com o seu Jair Lauro Jardim Que é um importantíssimo colunista Está aí há décadas No jornalismo de política, de economia Aí ele fala o seguinte A Polícia Civil do Rio de Janeiro Já tem algumas novidades nas investigações Sobre a portaria do condomínio Vivendas, da Barra Onde Jair Bolsonaro morou até o dia 31 de dezembro E onde mora o Carlos Bolsonaro, até hoje A polícia já sabe que o porteiro que prestou depoimento E anotou no livro, porque além do áudio tem o livro Onde está escrito Casa 58, do Bolsonaro E anotou no livro número 58 Não é o mesmo que fala com o policial militar reformado Rony Lessa Dono da Casa 65 Acusado pela polícia de ser o assassino da Marielle No áudio que foi divulgado pelo Carlos Bolsonaro E periciado em duas horas pelo Ministério Público Duas horas Trata-se de outro porteiro O porteiro que prestou os dois depoimentos em outubro E disse ter ouvido o ok do seu Jair Quando Elcio Queiroz quis entrar no condomínio Ainda está de férias o porteiro E agora? E agora? Que meio mundo está preocupado com esse porteiro, né? Está de férias onde? E outra? O primeiro porteiro também até agora Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe o nome Ninguém sabe nada Se morrer aí amanhã Que história cabeluda, hein, gente? Que história cabeluda, hein? Que perigo, hein? Que loucura! Não estou acusando ninguém de nada Só que essa história está muito mal contada Também, né? Envolve polícia do Rio de Janeiro Milícia do Rio de Janeiro Família Bolsonaro Que está ligada às duas coisas Está ligada Pode-se dizer Família Bolsonaro Empregou gente ligada à milícia Nos seus gabinetes Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Muito complicada Muito complicada essa situação Obrigada Obrigada E aí